Uma onda de calor atinge os estados do sul e do sudeste. As temperaturas estão altas e a sensação térmica em algumas cidades passa de 50 graus. Por isso nós preparamos uma reportagem com dicas do que você pode fazer para enfrentar todo esse calorão. Vamos ver na reportagem agora. Bom, essa reportagem ainda não está no ponto para a gente assistir agora, mas já que a gente está falando do calorão, a gente vai conversar agora com a Flávia Freire. Ela adianta para a gente se vai fazer calor ou não e depois a gente assiste essa reportagem com as dicas. Pode ser assim, Flávia? Pode ser assim, Evaristo, mesmo porque essas dicas são valiosas, porque está quente, está um forno, né? Então salva a gente aqui e diz como é que vai ser a temperatura hoje, Flávia. Olha, eu vou dizer para você uma coisa primeiro. As temperaturas, Evaristo, estão até 11 graus acima da média para essa época em algumas cidades. Muito quente mesmo.